A apresentação do atacante Pedro Vito. Pedro, a gente deseja as boas-vindas e sucesso na temporada. E a gente começa as perguntas com a do Saulo Zaire, da Rádio Clube. Pedro Vito, em qual posição você pode se tornar um titular absoluto no reino? Eu gosto de jogar muito pelas pontas, principalmente pela ponta direita. Mas a equipe está bem distribuída, jogadores novos, bem competitivos. O time foi bem pensado para a montagem do elenco. E acho que vai ser uma briga boa, uma briga saudável para a titularidade. Pedro Vito, por que o Remo dessa vez? Me interessou muito o projeto do clube, também a grandeza. Uma torcida enorme, de muita massa. Isso que me fez encher o meu coração de querer vir para o Remo, para conquistar coisas grandes, não só com a equipe, mas também com a massa, com a torcida, que espera muito da gente. E dar o melhor para eles, né? Apesar da pouca idade, você teve passagem por Grécia, Ucrânia e Filândia. Como essas experiências ajudaram na sua carreira? São futebols diferentes, né? Culturas diferentes. E se Deus quiser, vou pegar de cada um, de cada país, para poder ajudar o Remo e conquistar todos os objetivos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.